Música Por que as abelhas são importantes? Como é que elas contribuem para o ecossistema? E por que o número de abelhas está a diminuir? Daríamos as respostas no programa de hoje. Aqui no Eco África falamos da natureza e do meio ambiente. Olá, bem-vindos! Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Estes alguns dos tópicos do programa de hoje. Um agricultor na costa do Mafim passou a usar métodos orgânicos e sustentáveis. No Zimbábue, uma organização junta-se à comunidade para proteger uma zona úmida essencial na capital de Harari. E fechamos com uma viagem à Nigéria, onde visitamos o mercado de animais selvagens e raros, apesar de o comércio ser proibido. Hoje começamos na costa do Marfim. As monoculturas prejudicam a biodiversidade. Ao longo dos anos, grandes plantações de cacau têm devastado os ecossistemas locais. Isto aliado à desflorestação, à degradação do solo devido às alterações climáticas e ao crescimento populacional, significa que algo tem de mudar. Daniel Olay é um agricultor que mudou para métodos orgânicos e sustentáveis. Adotou o princípio da permacultura e inspirou centenas de produtores. Vamos conhecê-lo! Cidade de Mén, nas montanhas do oeste da costa do Marfim, é uma região predominantemente agrícola e o agricultor Daniel Olay trabalha como formador de jovens agricultores daqui. Mas o uso está a aprender algumas dicas sobre o cruzamento de plantas e limitação de uso de pesticidas. Quando usam pesticidas ou fertilizantes artificiais, os vegetais crescem muito e os outros agricultores ganham muito dinheiro. Mas quando os produtos vão para o mercado, dois ou três dias depois começam a apodrecer. Daniel Olay começou a coletar sementes que não tiveram contato com pesticidas químicos. Sempre que encontram agricultores mais velhos, pedem sementes para juntar a sua coleção. Hoje a situação é clara. Estas sementes estão ameaçadas, estão quase a desaparecer, a perder-se. Por isso, é importante salvar as sementes desses agricultores, porque elas têm um papel importante na salvaguarda da nossa biodiversidade. Daniel Olay conseguiu coletar 17 tipos de sementes diferentes. Testou-as na sua horta experimental para encontrar as melhores variedades. Seu pai ficou surpreso e descontente com a profissão que Daniel escolheu, Ernest Olay duvidou que seu filho pudesse ganhar a vida como agricultor. Hoje o pai está orgulhoso da utilidade do trabalho do filho e que Daniel também convença os outros a seguir o seu exemplo. Os jovens de 31 anos decidiram lançar as suas próprias sessões de formação para ensinar outros agricultores como parar de usar pesticidas químicos. A agricultura na costa de Marfim sofre atualmente. Os jovens estão a deixar a agricultura convencidos de que não podem ganhar o suficiente no setor. Os que não acreditam que não se pode ganhar a vida como agricultor, que não se pode fazer muito dinheiro, são os que não conseguem realmente desenvolver os seus negócios. E antes da instrução, era um problema que todos tínhamos. Daniel Olay quer que os agricultores locais tornem suas colheitas mais fiáveis comercialmente. Em Danane, uma comunidade de poucos quilômetros, ele ajuda mulheres a vender o seu arroz orgânico. O arroz mais consumido na costa de Marfim é importado. Os consumidores são fortemente dependentes do arroz que vem da Ásia. China ou Tailândia. O nosso objetivo hoje é ser capaz de propor um arroz local, produzido por mulheres em condições ecológicas. A costa de Marfim importa muitos outros alimentos em largas quantidades, embora eles possam produzir no país. Aqui as mulheres preparam-se para plantar mudas de arroz. Existe um novo sentido de otimismo entre os agricultores orgânicos. Esperam fazer melhor que os agricultores do passado. Quando os meus pais produziam arroz e o levavam para o mercado, tinham poucos compradores. Não era fácil. Muitas vezes vendiam o arroz a preços mais baixos. Daniel Olay já encontrou uma loja em Abidjan, a capital comercial do país, que irá vender o arroz das mulheres. Agora a ideia é expandir o conceito de marketing. As abelhas são muito importantes como polinizadores. Ajudam na produção de várias espécies de plantas. Mas na Europa e em outros lugares, colónias de abelha têm morido a um ritmo alarmante. Na Alemanha, os apicultores amadores intensificam esforços para manter as abelhas vivas e a zumbir. Vejamos. Todas as manhãs, mais abelhas mortas são encontradas em frente a estas colmeias. O orgulho e alegria do apicultor amador, Frise Klarholz. As abelhas operárias normalmente vivem seis semanas, mas estão a ser vítimas de uma parasita vinda da Ásia. Os ácaros da varoa destruem o sistema nervoso da abelha, a ponto de perder o sentido de orientação. Isto significa que não conseguem mais cumprir as suas tarefas, perdem até a sua capacidade de voar. É por isso que o ácaro de varoa é perigoso para as abelhas. Frise Klarholz é um dos 100 mil apicultores amadores na Alemanha. Ele e a esposa começaram com o Rob há cinco anos, em Berlim. O número de apicultores aumentou nos últimos anos. Existem muitas colónias de abelhas diferentes em áreas de poucos quilómetros quadrados. Isto cria uma certa densidade, mas as abelhas, como estão agora, são capazes de lidar com isso. Não estão a morrer a fome. Para assegurar que as abelhas sobrevivam, os apicultores amadores são ajudados por veterinários da Universidade Livre de Berlim. O doutor Benedikt Polatz dá cursos regulares de apicultura para amadores. Também instrui apicultores mestres na Universidade. Os seus estudantes aprendem tudo sobre os diferentes tipos de abelha. Só na Alemanha existem mais de 560 espécies, na sua maioria selvagens. As abelhas selvagens e solitárias passam a vida sozinhas, não vivem em colónias. Então, estão expostas a diferentes perigos. As abelhas têm a infame parasita, o ácaro de varroa, mas as abelhas solitárias não. As abelhas solitárias têm problemas com locais de nidificação. Monoculturas não fornecem locais de nidificação. Precisamos de campos pequenos, campos livres. Estudos da Europa e dos Estados Unidos mostram que monoculturas e pesticidas são as principais ameaças à sobrevivência das abelhas. Sem o único produto químico, a reboc, a bióloga Corine Holzer planta uma série de flores nativas em áreas residenciais de Berlim. O projeto foi fundado pelo Ministério do Ambiente da Alemanha. As abelhas selvagens só se alimentam de certas flores. Quanto mais diversificado o jardim, mais abelhas podem prosperar aqui. Não temos espaço suficiente para as flores no campo e nas cidades, mas temos de ajudar a todas elas. Não é sobre abelhas versus abelhas selvagens. É também mau para todos os insectos. Sem as abelhas, a natureza está a perder um dos seus polinizadores vitais. Elas são responsáveis pela propagação de centenas de milhares de plantas. Corine espera encorajar mais pessoas no campo e nas cidades a começar o plantio. Seguimos até Arari, a capital do Zimbábue. Como acontece em muitos centros urbanos, a população está a aumentar todos os anos. E isso significa que aumenta também a necessidade de habitação. Mas nem todos os projetos de construção pensam nos danos que causam ao meio ambiente. Encontramos-nos com uma organização que luta para proteger ecossistemas de importância vital. Quase diariamente, ambientalistas vão observar a terra à volta da capital do Zimbábue. Desde 2005, uma organização local monitora a grande área úmida, Reservatório de Água de Arari. Os ecossistemas possuem mais de 80 plantas e uma grande diversidade de espécies de insectos. Em uma das sete zonas úmidas do Zimbábue reconhecidas internacionalmente, as áreas cobrem cerca de 5 km², mas menos de 10% foram preservadas. Desesperados porque não conseguem encontrar propriedades acessíveis em Arari, alguns constroem casas nesses ecossistemas. Se não tivermos esses pântanos, não teremos lençóis freáticos para fazer os reaços correrem o ano todo, regulando o fluxo do subsolo. Se não existirem, correm para o mar. Os pântanos gramíneos também servem como sistemas naturais de purificação de água porque absorvem os poluentes através das raízes. Ajudam a evitar cheias quando há excesso de chuva, mas isso não é um problema provável aqui no Zimbábue. A África Austral enfrenta uma seca prolongada desde 2018. O aumento do desenvolvimento também está a causar o esgotamento de fontes de água na cidade. Encontrar água potável tornou-se uma batalha diária para muitos. Uma proteção confiável foi estabelecida para supervisionar várias organizações ambientais e ativistas. Juntos procuram formas de proteger e restaurar as áreas úmidas remanescentes na cidade. Mas o maior problema é a gestão da terra, dizem ativistas. Embora a lei ambiental do país proíba o desenvolvimento em áreas úmidas, as autoridades continuam a oferecer a terra para a venda. O aspecto ilegal relativo às terras úmidas é realmente muito importante e precisa ser tratada com muita urgência. De momento estamos a trabalhar num ambiente onde os aspectos legais não estão alinhados. Essas lacunas estão a ser usadas para o desenvolvimento em áreas úmidas. Através de peticões e contestações judiciais, a proteção confiável conseguiu impedir o desenvolvimento de três áreas úmidas dentro dos limites da cidade. Uma vez considerado um exemplo de conservação e restauração, é importante registrar dados precisos ao longo do ano e para divulgar que o ecossistema está a funcionar novamente como deveria. Estes instrumentos, chamados piosômetros, são usados para medir a água subterrânea e a dos poços. Dão-nos as flutuações que acontecem ao longo do ano, em diferentes épocas, bem como monitoram se não há muita obstrução de água nas áreas úmidas. Mas os desafios continuam. Os pântanos são usados como depósito de lixo por serem espaços abertos. Hoje, a Araru Outlands juntou forças com os residentes da comunidade e os oficiais do Conselho da Cidade para uma campanha de limpeza. Isso também envolve remover algumas espécies invasivas que bloqueiam o curso de águas dos riachos do pântano. Há muitas atividades ilegais já acontecerem no parque e, como residentes, gostaríamos de acabar com isso e, simultaneamente, proteger os pântanos e o meio ambiente. Mas isso não fica por aqui. Como os efeitos das mudanças climáticas continuam a aumentar, incluindo a seca e a escassez de água, o mais importante é proteger todos os pântanos à volta da cidade. Então, a organização também trabalha com a geração jovem. A sua participação é urgentemente necessária. Se Arari quiser continuar a usar o reservatório de água para o crescimento da cidade. Há muitas formas diferentes de tomar uma posição contra alterações climáticas. Basta pensar na ativista sueca Greta Thamberg, que tem inspirado os jovens de todo o mundo a manifestarem-se pela proteção do meio ambiente. Outras pessoas usam as suas competências de outras formas. A artista Angaira Mandara, na Tanzânia, cria desenhos e animações para chamar a atenção para o aquecimento global. O soldado Ashkari está no topo de um famoso monumento na maior cidade da Tanzânia, Dar es Salam. E este é Angaira Mandara, um ilustrador e animador de 28 anos de idade. Um dia, ao passar pela estátua, teve uma inspiração repentina. Por estar tão quente, a ideia bateu-me simplesmente. O que faria ele com este calor? Decidi fazer a animação. E assim o monumento Ashkari começou a construir essa conversa dentro da minha cabeça. Muito bem, esta é uma questão ambiental. Está a ficar muito quente. E por que está a ficar muito quente? Por isso quis começar esta conversa através do vídeo. A resposta nas redes sociais foi avassaladora. Até tive pessoas a estender-me a mão e a dizer Hey, posso usar este vídeo para a minha apresentação sobre mudanças climáticas na escola? Ngaira Mandara recrutou agora o soldado Ashkari para ajudar a aumentar a consciência sobre outras questões ambientais. Um vídeo recente mostra-o a lutar contra resíduos plásticos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com.br português e siga a hashtag doingyourbeat. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. No Gana, o abato ilegal de árvores, a agricultura e a extensão mineira estão a provocar a desflorestação. Mas hoje em dia, onde há um problema, há normalmente um aplicativo para ajudar a resolvê-lo. É esse o caso aqui. Um aplicativo para a população local monitorizar o que se está a passar e denunciar o abate ilegal de árvores. A proteção das árvores poderia também beneficiar as suas comunidades. O homem que usa este aplicativo quer permanecer anónimo porque a sua vida pode estar em perigo se pessoas erradas o apanharem a coletar dados aqui. Usa o aplicativo para denunciar ladrões que cortam madeira ilegalmente no noroeste do Gana. Não os surpreendemos no ato porque são perigosos e estão armados. Apenas reportamos as suas ações depois que se vão embora. Esta árvore de teca, uma espécie em extinção, foi derrubada ilegalmente, cerrada em pedaços e parte dela levada. Provavelmente estiveram envolvidos entre 5 a 10 homens com equipamento pesado. Para rastrear, a ONG Nature and Development Foundation envia observadores locais para áreas particularmente afetadas do país. O projeto é financiado pela União Europeia. Os relatórios de mais de 200 observadores são coletados na sede da ONG, na capital, Acre. A maioria dos alertas gravados na plataforma indicam o uso de motosséria ilegal para cortar a madeira em torres instantaneamente no sítio onde se faz o abate. Com base nisso, o projeto conseguiu identificar algumas áreas relacionadas à comissão florestal para que medidas sejam tomadas. Douglas Adu Eiford é um dos monitores da ONG. Hoje está a verificar os casos reportados e a documentar os danos. Os ladrões de madeira ainda não terminaram seu trabalho aqui. Ainda a madeira espera de ser transportada e até uma lata de água potável. Esta operação ilegal com motosséria estava em extinção. Mas com o projeto, as operações ilegais que aconteciam nesta área reservada foram suprimidas por programas de capacitação e treinamento organizados por membros das comunidades e monitores. O comércio de madeira é uma das indústrias mais importantes do Gana. Madeiras tropicais são vendidas em todo o mundo. A John Bitter & Company é a maior empresa de processamento de madeira no noroeste do Gana. Diz que está empenhada na certificação de maneio florestal. O selo garante que o produto vem de florestas geridas de forma sustentável. Inicialmente, houve uma forte resistência ao gigante madeireiro na região, mesmo pagando uma taxa especial de madeira que vai direto para as comunidades. Havia muitos atritos entre a empresa e as comunidades no início do corte. Os caminhos usados pelos caminhões de madeira poderiam ser bloqueados pelas comunidades. Mas agora, com esse projeto, há um entendimento entre a indústria e as comunidades. A Nature and Development Foundation também faz a mediação entre a comunidade e a indústria. A resistência ao monopólio da madeira diminuiu e, em vez disso, há mais cooperação. Na aldeia de Bed-in, sul do país, os residentes estão a usar as taxas de madeira para construir o seu próprio hospital. Todos os dias, centenas de transportadores de madeira da região dirigem-se aos mercados do país para lugares como Aishaman, um subúrbio de Acre. Neste mercado de madeira, a origem da madeira não é verificada muito de perto. Mas o chefe da Associação do Mercado insiste que a proporção da madeira com o certificado de origem está a aumentar. Assumimos a madeira como o nosso negócio. Então, protegemos a madeira, assim podemos tê-la para vender sempre. As coisas podem estar a mudar, mas continua muito por fazer pelos monitores locais que fazem descobertas novas de árvores abatidas quase todos os dias. A caça e a venda de animais selvagens coloca muitas espécies já em perigo de extinção num risco ainda maior. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura diz que é a segunda maior ameaça após a perda de habitat. O que acontece é que muitas pessoas gostam de comer carne de caça. Nos mercados da Nigéria, é possível encontrar todo tipo de criaturas da floresta. As proibições legais não são eficazes, nem as campanhas de sensibilização conseguem acabar com as vendas. No maior mercado de carne de caça da capital econômica da Nigéria, lagos, pangolins, crocodilos e outras espécies ameaçadas são vendidas abertamente. Estamos a vender aqui. Estamos em África. Este é o nosso negócio. Estamos nisso há muito tempo. A carne de caça é cara e popular entre os nigerianos, ricos que pagam entre 25 a 60 euros por um crocodilo. Pangolins, pequenos, são vendidos por cerca de 20 euros. A carne de caça é melhor que frango, porque não sei como conservam o frango, mas a carne de caça preparo pessoalmente. Este lagarto é vendido vivo. Chinedo Mogbo compra para levar para o seu santuário. Até agora, já conseguiu comprar 165 animais selvagens. Se não os compro para o meu propósito, que é um propósito satisfatório, acredito que outros virão comprar para os comer. O que eles não entendem é que muitos desses animais que continuam a caçar, o tempo estão a acabar. Em breve irão desaparecer. Não os vamos ver mais na vida real. É aí que a cultura deve ter os seus próprios limites. Neste mercado, os comerciantes vendem, em média, entre 100 a 150 quilos de carne de caça por dia. O país também é um centro emergente de comércio ilegal de animais selvagens. Toneladas de escamas de pangolim são vendidas para a China anualmente. Mercados como este também podem ser ponto de partida para doenças zoonóticas, que são transmitidas de animais para pessoas, como a Covid-19. Existem na Nigéria leis contra o comércio de certos animais selvagens, mas essas leis não são aplicadas. Não se pode simplesmente atacar algumas pessoas. Continua a educar as pessoas e a fiscalização acontecerá depois. Shinedo quer que o ensino comece imediatamente, já que não resta muito tempo. Entre outros, hoje salvou um pangolim e um crocodilo. Temos de preparar os que estão por vir para que possam tomar decisões acertadas e políticas que influenciem positivamente a vida selvagem. A esperança é de que ainda haja vida selvagem na Nigéria a tempo de, a próxima geração, agir e continuar a luta de Shinedo. Parece que é necessário aplicar medidas mais rigorosas e, claro, fontes alternativas de rendimento para as pessoas que comercializam carne de animais selvagens. É tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do programa. Eu sou Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Adeus! Eu sou Dália Langa, de Maputo, Moçambique.